Amigo ligado no Sport TV, nós voltamos a falar ao vivo, estamos em Florianópolis, aqui na ilha de Santa Catarina, Copa do Brasil, Havaí e Palmeiras se enfrentam, valendo vaga para a quarta fase. Wagner Hewey vai ali para o centro do gramado para autorizar o início da partida, ele apita, bola rola, você curte. É a Copa do Brasil que está de volta. Mais à frente agora o Felipe Menezes, ele acelera o jogo, evitou ali o Marquinhos, trouxe para o pé esquerdo, vem a batida, golaço! Gol do Palmeiras! Felipe Menezes, festa palmeirense em Florianópolis, ele trouxe para o pé esquerdo e soltou uma pomba! A bola ainda pegou na trave esquerda, você está revendo para ir para dentro do gol. Palmeiras sai na frente, Felipe Menezes, 1 a 0, Maurício Noriega. Belíssimo gol do Felipe Menezes, numa jogada muito acima do nível do jogo, né? A jogada típica do meia, né? Já retoma com o Wesley. Josimar, girou bonito ali. Boa bola, Felipe Menezes, ganha o goleiro, a batida! Gol do Palmeiras! Outra vez, Felipe Menezes! Uma enfiada de bola, dessa vez espetacular do Josimar. Felipe Menezes dominou, teve tempo para olhar para o goleiro e bater lá no canto, cruzando a bola. O Palmeiras amplia, o Palmeiras faz 2 a 0 em Florianópolis, dois gols do Felipe Menezes. Maurício Noriega. A hora da crítica, a hora da crítica, a hora do elogio, a hora do elogio. Grande jogada agora do Josimar, típica jogada do volante moderno, né? Pegou, levantou a cabeça, fez o passe em profundidade e o Felipe Menezes mostrou muita qualidade de novo na conclusão. A verdade é que com um jogador a mais agora no meio campo, depois da saída do Leandro, taticamente o Palmeiras passou a dominar esse setor e passou a dominar o jogo.